A gente fala agora sobre receita, arrecadação, porque no primeiro quadrimestre deste ano, a Prefeitura de Três Lagoas já arrecadou 363 milhões de reais e a meta para este ano é superar a previsão. Três Lagoas deve arrecadar ainda em 2023 1 bilhão e 200 milhões de reais conforme prestação de contas. A audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2023 foi realizada na manhã desta segunda-feira no plenarinho da Câmara Municipal. Na oportunidade, além de esclarecer quaisquer dúvidas sobre as informações da execução orçamentária, também foram apresentadas as demais informações conforme determina a lei de responsabilidade fiscal. Estamos aí iniciando o primeiro quadrimestre, passando para a população as informações relativas aos gastos ocorridos na arrecadação de janeiro a abril de 2023. Fizemos uma audiência com a participação de várias pessoas aqui de diversos segmentos da sociedade, inclusive vereadores, e foi muito legal porque eles puderam questionar, puderam tirar suas dúvidas, e com isso a gente mostrou a transparência da gestão Ângelo Guerreiro, fazendo com que todos tenham acesso à informação e possam visualizar o que acontece no cotidiano da Prefeitura. Qual foi o valor arrecadado e o gasto até o momento? Olha, nós tivemos aí arrecadado 363 milhões do previsto que era 1 bilhão e 14. E nós tivemos aí empenhado, ou seja, que a gente reconheceu despesas no montante de 577 milhões. Desse montante, aqueles que realmente prestaram o serviço foram 268 milhões. Nos primeiros quatro meses do ano, as secretarias de saúde e educação foram as passas que receberam as maiores fatias do orçamento. Como sempre, a gente tem uma escala, né? A gente tem o maior prefeito priva por isso. O maior investimento sempre é na saúde, educação, e em terceiro nós temos a parte de infraestrutura no município. Então, nessas pastas, são várias ações que são realizadas e que podem aí influenciar diretamente nos serviços que são oferecidos para a população. De acordo com a prestação de contas, boa parte da receita do município é utilizada para o pagamento da folha dos servidores. Do total do orçamento, 47,43% são utilizados para pagar os servidores. Sim, no que foi apresentado em relação ao índice, nós estamos aí no patamar de 47,3% de índice da folha, que é um índice que pode chegar até 51% no limite prudencial e no limite máximo de 54%. Então, ainda a gente está numa situação confortável, porque as pessoas falam, olha, mas você está investindo muito em folha. Só que esse é um limite aceitável. Essa diferença, o prefeito gerencia para poder fazer obras e investimentos no município. Mas sobra pouco para se investir, né? Mas num cenário Brasil, é o que se investe em infraestrutura, gira em torno de 10% no máximo. Porque você tem que atender a saúde, é 15%, aqui nós gastamos em média de 25% a 27%. Você tem que atender a educação, o que gasta aí 25% no mínimo, que é o índice. Aí você tem mais 47%. Então, se você ver, o gasto já foi só em saúde, educação e infraestrutura. Então, o que sobra são aí pouco recurso, que é bem aplicado, isso se multiplica e é o que acontece, você vê as obras constantes no município. A arrecadação de Três Lagoas vem apresentando superávit a cada ano. Esse foi um dos questionamentos feitos durante a audiência pública para a prestação de contas. O diretor de Receita e Controle explica quando isso ocorre. Quando a gente fala em superávit, o que acontece? Quando chega no final do ano, tivemos questionamento aí de um vereador, nós temos recursos vinculados. Então, o que acontece? Eles enviam recursos ministérios, né? Até o governo do estado. Então, ele só pode ser aplicado em um item específico. Então, a secretaria até ela fazer o processo legislatório, ter uma empresa, um fornecedor que vai ganhar esse processo, a gente fazer o empenho, reconhecer a dívida, não dá para fazer dentro do ano. Então, esse recurso fica ali parado, esperando que no próximo ano seja feito todo o processo e ele seja gasto. Então, com isso, a gente tem essa figura do superávit. Então, a gente, às vezes, é questionado. Ah, mas por que ficou o superávit? Porque guardou dinheiro. Não é que guardou dinheiro. A gente é obrigado a fazer o gasto de acordo com a determinação que foi feita. Nós tivemos aí um pouco mais de 200 milhões que sobraram de recursos do ano anterior, mas esses recursos são todos direcionados. Então, a gente vai gastar esse ano. A previsão orçamentária para 2024 era de que a arrecadação de Três Lagoas chegasse a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas essa meta deve ser alcançada ainda neste ano, conforme dados da prestação de contas do primeiro quadrimestre. Nesse primeiro quadrimestre agora, a gente teve um incremento. Quando a gente fala, ah, a gente tinha 1 bilhão e 14 milhões de orçamento. A gente teve um incremento para 1 bilhão e 200. O que acontece? Às vezes, alguma receita que a gente não previa, uma emenda parlamentar, algo que acontece, isso vem para o município. Para nós é uma maravilha. Por quê? Quanto mais recursos entrar, mais ações serão realizadas. Então, a gente tem uma previsão, e essa previsão, às vezes, quase sempre, ela é acima do que a gente previu. Mas isso é muito bom para o município.